O assunto é que o portavoz do Centro Integrado de Gestão Crise, Sérgio Lobo, está na conferência de imprensa, terça-feira de semana. Sérgio até tem mais que lá e a casa foi, mas precisa ter atenção na fato que o equipa do Centro Integrado de Gestão Crise, que o número de testes é que o resultado teste continua. Sérgio Lobo, está na Fati a gente está fazendo provavelmente. Caso negativo, o regime da atuação não é essencial. A gente tem que ser a saúde, há uma triagem ou vigilância de sentinela em município. Infelizmente, o estado está sendo atuação, mas a gente tem suspeito e a gente tem que ser a saúde, resultado negativo 92%, 44%, dados funsos em laboratório aplicados em município exato square. Então, o resultado agora é super. Sem nenhum maximal. Então, não há pouco mais ou mais, ainda é mín życie se 15 mas오� jam 00, mas 5 mil atuação do município, mas outros Eu não estou com a quarentena, não estou com a quarentena e facilidade de governo no município. Eu não estou com a quarentena e facilidade de governo no município. Sergimos apelar para a comunidade rotu, a Tuna Fatim implementar distância física. E a atividade de lorlorão não usa máscara, bem que irá sair com o seu mar. Zénia Fernandes, Zayme dos Santos, Xiemen.